Olá meus irmãos, a paz em Jesus Cristo a todos. Hoje estamos trazendo o primeiro vídeo da série de estudos sobre as sete igrejas do Apocalipse. Nós vamos postar aqui no canal ao longo da semana, um vídeo sobre cada uma das sete igrejas descritas no livro de Apocalipse. Esse é o primeiro deles. Por isso já peço que você se inscreva, caso seja novo ou nova por aqui para não perder os outros vídeos e ative o sininho das notificações. Assim quando postarmos a segunda parte, você será rapidamente notificado. Deixe também o seu like para nos ajudar e para que o Youtube o recomende para mais pessoas. Então sendo assim, vamos ao vídeo. As igrejas descritas no livro de Apocalipse eram as sete igrejas da Ásia Menor, no Império Romano. E elas estão descritas no livro 2 e 3 deste livro bíblico. Hoje em dia a Ásia Menor é a região ocidental da Turquia. Elas eram sete igrejas muito relevantes da igreja primitiva, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em primeiro lugar, devemos entender que o número 7 no livro de Apocalipse representa algo completo, plenitude e perfeição. Por isso nos é mostrado neste livro as sete igrejas, como também sete estrelas, sete cartissais, sete cartas, sete selos, sete ais, sete parábolas, sete trombetas, entre muitas outras coisas. Tudo isso para nos mostrar que algo está em sua totalidade. Assim, essas sete cartas às sete igrejas nos mostram sete períodos da história da igreja que ficará inteiro com os eventos referentes à última carta, ou seja, a igreja de Laodiceia. No capítulo 1, versículo 11 de Apocalipse, João é instruído a cerca de sete igrejas da seguinte forma, que dizia Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, versículo 11 O objetivo dessas cartas às igrejas era de corrigi-las de seus erros ou elogiá-las por suas atitudes. Essas sete cartas tinham uma estrutura que era a apresentação, ou seja, onde Jesus Cristo se apresenta às igrejas, dizendo quem falava com cada uma delas, o elogio. Onde o Senhor diz quais são as boas obras e qualidades daquela igreja. Uma advertência, onde o Senhor repreende a igreja por seus erros. E por fim, essas cartas terminam com uma promessa e recompensa do Senhor a essas sete igrejas. A mensagem que essas sete igrejas nos passam, valiam tanto para a época em que essas igrejas existiam, no tempo em que o apóstolo João viveu. Ou seja, a mensagem dessas cartas era válida para as sete igrejas da Ásia, e também para todas as outras, inclusive para as igrejas dos tempos atuais. A mensagem que elas passam vem desde o tempo das igrejas primitivas, quando houve o nascimento da igreja por meio do apóstolo Paulo de Tarso, até o dia em que acontecerá o arrebatamento. Após o apóstolo João receber a ordem de escrever às sete igrejas, ele teve uma visão de Jesus andando no meio de sete cartasais, e ele tinha em sua destra sete estrelas. Os sete cartasais de ouro representam as sete igrejas, e as sete estrelas representam os anjos das sete igrejas. O contexto dessa carta a essas igrejas vale para cada um de nós, por isso nesse estudo, vale cada um de nós refletirmos e olharmos para nós mesmos, através de cada uma dessas igrejas, e ver onde nós nos encaixamos. Qual a igreja estamos sendo nos dias de hoje? Então nesse vídeo vamos observar a primeira igreja. Éfeso O apóstolo João começa escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, lembrando de sua visão sobre o modo como Jesus se apresentou, aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete cartasais de ouro. Apocalipse 2, versículo 1 O significado da visão que o apóstolo João teve é que os sete cartasais são as sete igrejas descritas no Apocalipse, e as sete estrelas, os pastores que cuidam das ovelhas de suas igrejas. Jesus cuida de cada uma das suas igrejas, e anda no meio delas, conduzindo-as e observando cada uma de suas obras e atitudes. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a igreja de Éfeso e o seu significado. O nome Éfeso significa desejável ou permitida. Éfeso representa a igreja apostólica de 30 a 100 anos depois de Cristo. A igreja de Éfeso ficava na cidade mais importante e rica da Ásia. O povo daquela cidade era muito idólatra, pois ali ficava situado o famoso templo da deusa Diana, ou Artemis, a deusa da fertilidade. Esse templo era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Além do templo da Diana, haviam mais outros templos pagãos e serviam para adorar os imperadores romanos. Éfeso era a capital da região onde Paulo, Timóteo, João, Áquila e Priscila e outros cristãos da época visitaram pregando a palavra de Deus. Paulo, enquanto esteve na cidade de Éfeso, através de suas pregações realizou grandes maravilhas e levou muitas pessoas a conhecerem o verdadeiro evangelho, se convertendo a Cristo. Jesus, em suas palavras, disse a João que escrevesse à igreja de Éfeso o seguinte De acordo com esse texto bíblico, podemos perceber que Jesus está sempre observando, as nossas obras e atitudes. Éfeso foi muito elogiada por nosso Senhor. Ela era uma igreja verdadeira, que ensinava a doutrina certa. Era uma igreja muito esforçada e de trabalho árduo e incansável, e não desanimava perante as circunstâncias. Era paciente e perseverante. Ela também era intolerante com os homens perversos e colocava à prova todos que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos. A igreja de Éfeso sabia distinguir o que e quem era ou não do Senhor. Ela era uma igreja que rejeitava as obras dos nicolaitas, assim como também o cordeiro não se agrada. Os nicolaitas eram adeptos de Nicolau, prosélito de Antioquia. Os nicolaitas eram um tipo de seita, que ensinavam coisas erradas e imorais. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos, também prostituíam-se e adulteravam, procurando trazer o paganismo para dentro das igrejas, fazendo os cristãos tropeçarem. Eles queriam misturar a imoralidade e o paganismo com a religião cristã, algo que não era e não é aprovado por Deus. Os nicolaitas pregavam que a imoralidade sexual era boa e que cada um era dono de seu corpo e de seus prazeres, não importando ser tudo isso misturado dentro das igrejas. E a igreja de Éfeso detestava essas práticas e atitudes. Os cristãos daquela época não aceitavam essas coisas dentro da igreja, pois ali era um local santo. A igreja de Éfeso era uma igreja muito esforçada e não deixava de fazer a obra de Deus por qualquer coisa. Mas em um momento começou a falhar. Ela estava deixando que o seu primeiro amor se esfriasse. Os crentes de Éfeso daquela época estavam mais ligados ao dever do que à devoção. Eles permaneciam fiéis e à doutrina da igreja. Mas faltavam neles amor que um dia demonstraram no começo da igreja. Eles estavam seguindo e fazendo a obra de Deus por fazerem e não por amor, com aquele mesmo fervor do início. E Jesus faz uma crítica e recomendação a esta igreja. O propósito de Cristo não era fazer uma crítica destrutiva para desanimar os cristãos. Muito pelo contrário. O propósito de Cristo era fazer uma crítica construtiva para a igreja de Éfeso, a fim de reanimar aqueles crentes e o edificar. E a recomendação de Jesus a esta igreja é que ela voltasse ao primeiro amor, abandonando aquele sentimento de obrigação e fazer a obra de Deus por fazer. E se arrependessem de seus atos para que viessem a receber sua recompensa. Mas Jesus também advertiu àquele povo de que se eles falhassem e não dessem ouvidos à advertência recebida, ele viria e tiraria o seu cartiçal de seu lugar. Se encontra em Apocalipse 2, versículo 5. Isso significava que como congregação local, a igreja de Éfeso passaria a não mais existir. Jesus daria um fim naquela igreja caso eles não voltassem ao primeiro amor, a buscarem a face de Deus com fervor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 4 e 7. A mensagem a esta igreja termina com a frase Jesus fala claramente que todo aquele que tiver ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta, como já foi dito anteriormente, serve para nós nos dias de hoje também. Nós devemos sempre estar atentos ao que o Espírito de Deus quer nos falar. Se andarmos em obediência e fazermos as obras do Senhor com amor, poderemos um dia comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vemos muitas igrejas nos dias de hoje com as mesmas atitudes da igreja de Éfeso. Igreja que eu digo não são templos religiosos, mas sim cada pessoa, pois a igreja somos cada um de nós. Vemos muitas pessoas que começaram bem, começaram no Espírito, mas permaneceram na carne, dando lugar às coisas que não agradam a Deus, se deixando levar por práticas ruins e esfriando o seu primeiro amor, fazendo a obra do Senhor por fazerem, sem aquele mesmo amor e dedicação do início. A Palavra de Deus diz Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. 1 Coríntios 13, versículo 13 Por isso devemos prestar atenção a cada dia em nós mesmos, se estamos no primeiro amor, fazendo a obra de Deus com fervor, buscando a face dEle a cada dia, com o coração arrependido de nossas atitudes e firmes no primeiro amor para que possamos vencer e receber a recompensa de Deus, assim como foi feita também essa promessa aos crentes de Éfeso. Jesus também nos faz essa mesma promessa de uma igreja eterna no paraíso, e não algo passageiro ou momentâneo. A vontade de Deus é que nenhum de seus filhos se percam, por isso Ele nos adverte para que possamos estar sempre andando de acordo com Sua vontade, para que no final recebemos o galardão. Que possamos ser fiéis como a igreja de Éfeso, porém ligados sempre em Deus, no primeiro amor e não somente em uma doutrina. Que nunca esqueçamos de onde o Criador nos tirou e o que Ele quer fazer por nós. Que possamos arrepender-nos e de nossas atitudes e voltar-nos para perto de Cristo. Os dias estão se findando e em breve Jesus virá nos buscar nas nuvens com poder e grande glória. Esse foi o vídeo de hoje sobre as sete igrejas do Apocalipse. Espero que os irmãos tenham entendido e que ele tenha servido de alguma forma para você. Em breve postaremos o vídeo sobre a segunda igreja. Fiquem ligados. Ative o sininho das notificações, para que quando postarmos você possa recebê-lo em primeira mão. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.